O Itaú, na ocupação, tem essa questão da curadoria compartilhada. Me colocaram até um pouco no papel de curador e que eu não me sinto muito até à vontade para fazer isso, mas acabei ajudando no sentido de escolher imagens. Projetos são coisas que eu domino um pouco mais. Quando a Rosa me convidou para fazer esse trabalho, ela me falou de duas coisas importantes. Uma é que ela gostaria de falar do Artigas sobre três perspectivas que constituem o personagem, que é o Artigas Arquiteto, Professor e Homem Público. Isso é uma divisão didática, mas através disso a gente consegue organizar todos os assuntos. É uma forma de organizar. E a outra coisa que ela me falava, que ela gostaria que de alguma maneira estivesse na exposição, é a separação entre uma visão apolínea e dionisíaca da obra do Artigas, que era sempre um tema recorrente nas falas dele, essa dualidade entre arte e técnica, ele fazia uma comparação com isso tudo. Então, quando eu vi esse acervo de desenhos, que não são desenhos projetuais, são desenhos de academia, deleite, desfrute com os netos, eu falei, o Artigas Dionisíaco está aqui, então propus essas caixas de luz no teto, que junto com a parte descritiva, analítica, que é a exposição, constitui o ambiente da ocupação. É uma exposição que fala um pouco de tudo. Ela não é uma exposição para especialistas, como nenhuma exposição é, mas é muito surpreendente você ver, por exemplo, essa faceta do Artigas como, por exemplo, ligada ao ensino. Você tem uma documentação grande, onde ele tem projetos sobre escola de arquitetura, isso é algo surpreendente. Os projetos estão mostrados de um jeito que eu acho muito agradável de ver, através da mesa de projeção, alguns projetos originais só, para não ter uma exposição muito maçante, muito técnica e específica. Tem questões da vida dele pessoais, como os objetos pessoais dele, tem o mobiliar que ele desenhou, a prancheta dele está aqui. Eu acho que a gente procura construir um pouco o ambiente Artigas, como é que o personagem se constitui, e um pouco de questões pessoais dele. Eu acho que está uma exposição muito agradável para qualquer público desfrutar.